É demais ver uma mulher Vou devolver teu sentimento, provar que foi perda de tempo Se ainda não sabe o que é amor, agora vai saber Quero acabar com seus lamentos, fazer feliz quem bate aí dentro Fechar os olhos e nas nuvens com você, com você Me dê mais chance pra te amar Pra nunca mais te ver chorar Eu tô aqui pra devolver a luz do amor no seu olhar Me dê mais chance pra te amar Me dê mais chance pra te amar Pra nunca mais te ver deixar Eu tô aqui pra devolver a luz do amor no seu olhar É demais ver uma mulher Amar alguém que não te quer Sofrer por quem não quer te ver sorrir É de partir o coração Te ver pra baixo assim Não faz isso não Vou devolver teu sentimento, provar que foi perda de tempo Se ainda não sabe o que é amor, agora vai saber Quero acabar com seus lamentos, fazer feliz quem bate aí dentro Fechar os olhos e nas nuvens com você, com você Me dê mais chance pra te ver Eu tô aqui pra devolver a luz do amor no seu olhar Me dê mais chance pra te ver Me dê mais chance pra te amar Me dê mais chance pra te amar Me dê mais chance pra te amar Pra nunca mais te ver chorar Eu tô aqui pra devolver a luz do amor no seu olhar Eu tô aqui pra devolver a luz do amor no seu olhar O seu olhar